E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Linese Peixoto e este aqui é o Nerd Rubro Negro. Aqui teremos muitos vídeos falando do Esporte Clube do Recife numa vibe bem diferente do que você talvez esteja acostumado. Vamos trazer muitos vídeos de curiosidades sobre o Leão da Índia do Retiro. Também faremos aqui algumas lives e eu quero contar com a sua participação. E o primeiro grande vídeo do canal será este aqui, um Top 10 de melhores jogadores do Esporte Clube do Recife, que eu estou produzindo com muito, mas muito carinho. Este vídeo simplesmente está tendo a tua contribuição, que foi lá no meu Twitter quando eu pedi para deixar uma lista dos 10 melhores jogadores do esporte na tua opinião, né? Separei lá muitos nomes, muita gente participou. Antes de mais nada, muito obrigado a todos. E vem aí uma lista de um Top 10 interessante, tá? Interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, tá? Antes de mais nada, pessoal, a torcida do esporte, ela é muito forte nas redes sociais. Então, é necessário que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito ou inscrito no mesmo, e compartilha. Compartilha este vídeo para algum torcedor do esporte, seja ele seu primo, seu amigo, um familiar seu qualquer, um colega de trabalho, enfim, espalhe esse canal aqui, porque a gente vai trazer muita novidade. E te garanto, vai ser bem diferente do que você está acostumado. Nos vemos no nosso primeiro vídeo, porque isso aqui é só uma abertura de apresentação, que chegará em breve. Tchau, galera! Tchau, 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 tchau.